Quer comprar um carro semi novo, mas com carinha de zero quilômetro? É possível aqui na Classic Carros, né Renan? Com certeza, olha só, duas ofertas da Ford pra você, novíssimo, baixíssima quilometragem. Novo KSE, esse é o K Sedan, tá? 2015 também, completíssimo, com som original. Esse carro você vai pagar 43 mil por aí, aqui 38,990. Uau, gente, precioso, hein? Preço bom de verdade, eles aceitam seu carro como parte de pagamento, quer uma outra sugestão? Vai lá, Renan. Conforto, desempenho e design. Dá uma olhada nesse Focus Titanium 2.0 automático 2015, também com baixíssima quilometragem, completíssimo, com Keyless, ar digital, top de linha, 76,990. Adorei, agora final de ano chegando, quer ir pra praia, quer ir viajar com a família, espaço, aí, 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 olha essa sugestão. Picape, cabine dupla, diesel, 4x4, essa daqui você não acha em qualquer lugar. S10 Colina, 2010, com ar-condicionado, direção hidráulica e lona marítima. 53,990. Tem parcela de R$ 799. Barato, né? Faz o seguinte, vem pra loja conhecer tudo isso de pertinho no endereço telefone. Rua Carolina Flores, 410, no Guarabara, telefone 32436665, o site, vocêdecarro.com. É Classificarros, corre pra loja. Olha só, estou aqui na Classificarros e tem uma sugestão pra você que quer vender o seu carro com tranquilidade e segurança, que é fundamental, né, Renan? Exatamente, o sucesso da Classificarros é a negociação do veículo de particular. A pessoa que quer vender um carro pra trocar com uma casa ou até com outro carro zero quilômetro e não quer perder dinheiro, o negócio é aqui na Classificarros. Nós avaliamos o seu carro pagando o preço justo na sua mão e você sai tranquilo, não precisa arriscar ir em Classificarros na internet, outros Classificarros impressos, nada. Aqui nós fazemos tudo pra você. Olha, uma outra vantagem é que de repente você fala, Vanessa, eu preciso do meu carro pro dia a dia, levar a criança pra escola, animalzinho no pet, enfim, você pode vir pra cá, eles vão trabalhar o seu carro como? Tirar foto, enfim, você vai embora com o seu carro e vocês trabalham através de foto o carro da pessoa, né? Exatamente, nós trabalhamos o anúncio como se ele estivesse na loja, mas o cliente só traz na hora que tiver um outro interessado pra comprar, é muito fácil. Simples assim, né? Exato. Dinheirinho no bolso, gente, é Classificarros, então aproveita o endereço e telefone. Aqui em Campinas, na rua Carolina Florence, número 410, telefone 32436665 e o site vocêdecarro.com. É, é só aproveitar tudo isso pra você. Que bom que você está aí acompanhando o Clicar Semi Novos, preste atenção porque agora nós estamos aqui na Classificarros e tem oferta boa e o Renan caprichando como sempre, né, Renan? Isso aí, Semi Novo de qualidade pra quem quer economia. Palio Fari 2005, um carro impecável pelo ano dele, tá? Rodas, alarme, trava elétrica, limpadores de passeio de traseiro, R$ 13,990 ou então parcelinhas de R$ 359. Olha que parcela boa, você pode pagar, venha negociar. Aí você fala, eu quero um carrinho assim pra ir e vir, né? De repente pra filho ir pra faculdade, tem uma boa sugestão? Claro, Celta, quem não gosta de um Celta, é um carro super econômico, baixo custo de manutenção, Celta Life 1.0 Flex 2008, metálico, com trava elétrica, alarme, R$ 15,490 ou então entradas e parcelinhas de R$ 379. E caprichando, né? Quer um carro maior, espaço interno, também tem, né? Exatamente, Sandero, olha que maravilhoso esse carro, Sandero Autentic 2012, o carro é impecável, completo, com som original, R$ 24,990 ou então parcelas de R$ 549. Sabe o que está faltando? Você anotar endereço e telefone aqui da Classific Carros. Em Campinas, rua Carolina Florencio, número 410, no Guanabara, telefone 32436665, no site vocedecarro.com. Pensa que acabou? Não, 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 daqui a pouquinho a gente volta. Acesse vocedecarro.com.